Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é na coleção Peste o Baco, Palmeiras e Brincadores E vem comigo Eu vou mostrar minha coleção Vem de uma maneira Uau, é uma coleção de robôs aí Olha galera, estamos Agora galerinha Vamos juntar todas as minhas Coleções de robôs E presta atenção Vamos lá, pega os robôs Então pra gente começar mostrando pra galerinha Qual que é o primeiro que você vai mostrar? Olha galera, o Homem-Aranha Deixa eu ver, deixa eu mostrar Olha Pode pular Pode pular Olha galera Coleção América Deixa eu ver Uau, maneira se robôs aí Chega o outro Galera O que é? Da hora E Vamos ter a negra Olha galera Vou por dentro dele Uau, tá cheio de valetinha Eu pus força nele Hum Tá mostrando então todos os Vingadores primeiro Vamos ver o que é bom Tem mais Vingadores aí? Ó, mas um mesmo Da hora hein filho Agora é a coleção dos Vamos lá Então vamos lá Olha Olha Galera Olha Olha O pechado E o Bobo B E o Heistate Vamos pra galerinha Nossa, que robôs hein Uau, da hora hein Vamos lá Uau, cheio Hum Bastante robô hein Cara Bastante robô hein Eu tenho galera Galera Eu tenho muito robô pra caraca Vocês nem vão saber O que é Eu não vou Só pra deixar lá Eu tenho O salvage Vou tirar a mão Vou tirar a mão Vou tirar a mão Vou tirar a mão Aê Aê E a flor Tem Uau Bastante hein O hot shock Deixa eu ver o hot shock Vira ele pra cá Você é novo hein Você é bacana Eu não vou Eu não vou Ih O que é esse cara aí O honger vermelho Olha isso aqui Um dinossauro Um dinossauro ali mesmo Agora Deixa eu mostrar pra galerinha Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve Se inscreve Se inscreve no sininho Bate assim Um meta de like E Acabou o vídeo Agora eu vou brincar Com o meu pai Tchau Beijo E aí e aí E aí